Bem pessoal, agora trago-vos novamente Bernardo Sousa, que se declara a Bruna Gomes em direto. Bernardo Sousa e Bruna Gomes foram convidados do programa 2 às 10 desta sexta-feira, 1 de julho, na TV. O casal conheceu-se e apaixonou-se na segunda edição do Big Brother Famosos e conta com uma extensa legião de fãs. O piloto madeirense destacou a importância da namorada na sua vida. É contagiante. Isso foi uma das coisas que me fez apaixonar dentro da casa pela Bruna. E isso tem trazido muito mais leveza à minha vida, que era um bocadinho pesada. Esta leveza, esta alegria de viver, lá está. Às vezes é preciso cairmos bastante para darmos valor às pequenas coisas. Este riso dela parece uma criancinha logo pela manhã. É contagiante e traz uma leveza à minha vida que eu já precisava. Acrescentou o Bernardo Sousa. E nisto ele tem razão. Se formos a ver, a Bruna é muito mais leve, divertida. Não é que ele não seja divertido, mas é muito mais extrovertida e tem aquele jeitinho de menina, de criança, que faz com que qualquer um se encante e leva na brincadeira e se divirta. Já o Bernardo é mais sério, é mais recatado, é mais tímido. E isto faz-lhe, acaba por lhe fazer bem porque contagia um bocadinho isso na vida dele e traz-lhe a leveza que ele precisa para a vida tão séria que ele leva. É isto que eu trago para vocês. Até o próximo vídeo.